Como tatuar um realismo sem errar? Então, esse assunto é muito interessante porque eu acredito que o primeiro medo que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em fazer um realismo é o medo de errar um olho, errar um nariz, errar uma boca e isso realmente é algo grave. Então eu separei um vídeo aqui onde tem uma dica curta mas que vai te ajudar muito a quebrar um paradigma na sua cabeça e abrir a sua visão para entender o que você está fazendo e efetivamente não errar mais dentro de um realismo. Então dá um likezinho aqui, se inscreve no canal também e bora para a dica? Um macete que é muito legal e que eu recomendo muito vocês utilizarem o nosso cérebro, ele tem o lado direito e o lado esquerdo. Tem um lado que ele determina, é o lado esquerdo do cérebro ele determina que a coisa é como é. Então a maioria das vezes acontece de as pessoas não conseguirem fazer um desenho a maioria das pessoas dizem, eu não sei desenhar nada eu desenho um boneco de pauzinho, eu desenho a casinha que eu fazia lá no tarefa para casa a maioria das pessoas no mundo é assim. Por quê? Principalmente por causa da educação que a gente teve lá na primeira e segunda série que nos davam uma cartilha pronta com o desenho de um olho e diziam para a gente escrever o olho do lado em vez de dizer para a gente, desenha um olho e escreva um olho do lado. Por quê? Nos deram desenhos prontos que não eram reais, nunca colocavam a foto de um olho real colocavam um olho que era assim, assim e assim. Vocês já viram? Alguém já conseguiu ver essa parte de cima do olho de alguém? Olha um para os outros e vê se vocês conseguem enxergar a parte de cima do olho da pessoa. Não existe essa parte de cima, só se a gente arregalar muito o olho vai conseguir ver a parte de cima. Ela está coberta pela pálpebra. Então o real é muito diferente do que a gente imagina que seja, dos desenhos prontos que a gente tem. Uma xícara não é aquele exatamente como a gente vê ali na cartilha. Então tudo isso, o nosso cérebro, o lado esquerdo, ele vai gravando todas as figuras que a gente vai aprendendo nessa fase e vai memorizando que é dessa maneira. Por isso que a maioria das pessoas que consegue desenhar uma casa desenha a mesma casa que desenhava lá no tarefa para casa que a professora te dava. Claro, nós somos tatuadores, a gente já tem uma visão um pouquinho diferente e já ajuda um pouquinho nisso. Mas as outras pessoas que não conseguem desenhar, elas têm essa visão de mundo. E a nossa cabeça, ela decorou que um nariz é daquela maneira. Então a gente olha na hora que vê isso daqui e tenta entender os tons, a gente não aceita que uma cor do lado da outra, do lado da outra, vá formar um nariz. E aí a gente pensa em mudar e não consegue entender o tom e isso faz uma confusão mental na gente. Só que tem um segredo, uma coisa que a gente pode fazer, que ajuda muito a gente enganar o nosso lado esquerdo do cérebro e entender realmente o que está acontecendo. Que é virar qualquer coisa de cabeça para baixo. Então qualquer desenho, se vocês têm um desenho de linha, pode ser assim, uma sequência lá de linhas, vocês querem copiar ela perfeita. Se vocês olharem ela de frente, vocês vão tentar copiar um rosto de linhas, um rosto desenhado de linhas. Vocês vão tentar copiar? Vocês vão tentar fazer o que vocês acham, o cérebro de vocês. Vai tentar fazer o que ele acha que é correto e não copiar perfeitamente aquilo que está no papel. Se vocês virarem de cabeça para baixo, vocês enganam, vocês desligam o lado esquerdo do cérebro, ligam o lado direito que é o mais intuitivo. E o lado direito ele vai só perceber que tem uma linha, uma distância X entre a outra linha, uma distância X entre a outra linha. E vocês vão conseguir só reprisar o que vocês estão vendo e não imaginar outra coisa no meio do caminho. Não vai ter interferência do lado esquerdo para dizer para vocês que vocês têm que fazer diferente. Finalizada a dica, eu acho que agora abriu um pouquinho a sua mente, né? A questão do entendimento do realismo. A partir do momento que você consegue abrir a visão e entender como é que funciona o sistema de um realismo, fica muito mais fácil. E com certeza você vai pegar e vai fazer o teste aí na sua casa, no seu estúdio, de virar o negócio para ver que você vai conseguir enxergar muito melhor cada detalhe para não errar. E eu tenho certeza que isso vai com certeza fazer toda a diferença na hora de você executar não só o realismo, mas vários outros trabalhos que às vezes a gente acha que são um pouco mais difíceis, tá? E serve também para outros tipos de trabalho, não somente para o realismo. E assim, além dessa dica, tem muito mais coisa legal, interessante desse mundo da tatuagem que eu posso e quero te passar. E para isso eu criei o Intensivão de tatuagem. E o que é o Intensivão? O Intensivão é um evento que eu estou fazendo que vai ser 100% online e 100% gratuito também. Onde eu vou te ensinar o passo a passo para você tatuar do zero ao avançado e sem estragar a pele de ninguém, tá? Então assim, esse evento vai acontecer do dia 27 ao dia 31 de julho. Como eu te disse, vai ser online e gratuito, então você pode assistir do conforto da sua casa. E tudo o que você precisa fazer é se inscrever no linkzinho que vai estar aqui embaixo. E não interessa se você não é tatuador, porque como eu te disse, vai ser do zero ao avançado. Então vai servir para você se você ainda não tatua. E se você já é tatuador, vai servir também, porque vai te ajudar a ir até o avançado. Então aproveita a oportunidade, clica aqui embaixo, se inscreve que eu vou te mandar tudo bonitinho de como vai funcionar. Mas não deixa para depois. Clica agora e se inscreve agora.